Kari Irving não teria tomado vacina em protesto pelos que perderam seus empregos, diz um site. Você deve estar por dentro de tudo que está rolando aí nas polêmicas que estão envolvendo o Kari Irving, uma das estrelas do Brooklyn Nets. E eu informo vocês que, cara, algo que pode mudar, né? Todas as expectativas aí da temporada do Brooklyn Nets pode acontecer. Ou não, né, velho? Na verdade, o Brooklyn Nets já afastou o Kari Irving, mas tem muita gente que diz que mesmo com o Kevin Durant e com o James Harden, esse time pode render tão bem quanto renderia com o Kari Irving. Só que eu acho que com a perca do Kari Irving para a temporada, enquanto ele não tomar vacina, ele não parece decidido, né? Não é que ele não parece decidido, ele não parece que vai mudar de ideia. Não sei como que isso vai pesar para ele. Agora que ele está afastado, não sei se a reação dele vai ser não. Vamos lá, vou dar um jeito, vou me vacinar, não sei. Não sei de verdade qual que é a motivação dele. Dizem que ele acredita, né, numa teoria da conspiração que diz que a vacina produz algo no ser humano que ele não quer que seja produzido no corpo dele, etc. Enfim, é muita questão. Não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero falar com vocês aqui é que o Brooklyn Nets, sem o Kari Irving, pode ficar pior ou pode ficar melhor? Nessa temporada regular aqui, por que eu digo que pode ficar melhor sem ele, tá? Calma, calma. É que nessa temporada, o contrato do Kari Irving ainda é padrão, mas na temporada que vem, o contrato dele é aquele verdinho do 2K, que é player option. Então, ele escolhe se fica ou não no Brooklyn Nets na próxima temporada. Assim também é o contrato do James Harden, que não renovou ainda com o Brooklyn Nets, diferente do Kevin Durant, que já renovou. Então, tanto o James Harden quanto o Kari Irving, eles têm a opção de depois dessa temporada saírem do Brooklyn Nets, irem para a free agent como agente livre e restrito e assinar com qualquer outro time. Eu, falando hoje com a galera no chat da live, disse que acredito que um pouco da decisão do Nets de afastar o Kari Irving totalmente possa ter pesado depois de refletir sobre essa questão com o James Harden. Será que eles querem ficar agradando o Kari Irving de alguma maneira? Pô, você não vai jogar porque a liga não deixa, porque as cidades não deixam, por nós você jogava. Então, se esse estava sendo o tratamento com o Kari Irving, eu acredito que eles estavam passando um pouco a mão na cabeça dele, né? Já o James Harden, que já foi vacinado, o Kevin Durant também, acredito que eles possam ter ficado um pouco insatisfeitos com essa questão, porque o Kari era para estar do nosso lado, nos ajudando. A gente já viu na série do The Last Dance, do Michael Jordan e o Chicago Bulls, que nos atos do Scottie Pippen, de querer esticar um pouco mais para fazer uma cirurgia quando começasse a temporada, quando foi naquele último quarto de um jogo, que era uma bola decisiva e a bola não ia para ele, ele não quis entrar em quadra, enfim, esses fatores pesam para a carreira do jogador. E essa atitude do Kari Irving, ao meu ver, pode ter deixado tanto o Kevin Durant quanto o James Harden insatisfeitos com ele. E aí eu acho que para não perder o Harden, para não deixar as duas outras estrelas insatisfeitas, vamos punir o Kari Irving, ele sai se quiser no final dessa temporada. Ou até mesmo o que a gente vai trazer nesse vídeo, que é uma tentativa de troca do Kari Irving para esse Brooklyn. Vamos tentar ser campeão com esse time, com o Kevin Durant e o James Harden, trocando o Kari Irving. Antes disso, eu queria terminar de ler essa matéria para vocês, vou ler só aqui uns tópicos especiais, e aí vou deixar o link, está lá na ESPN para vocês conferirem, tá? Armador do Brooklyn Nets, inclusive, foi afastado nessa terça-feira até estar apto a jogar todos os jogos em Nova York. Nessa terça-feira, o Brooklyn Nets anunciou que não contará com o Kari Irving enquanto o armador não tomara vacina contra o Covid-19, portanto, estiver impedido de participar nos jogos em casa da equipe. De acordo com as regras sanitárias de Nova York, o armador pode treinar com a equipe pelo fato do centro de treinamento dos Nets ser um prédio público, mas não pode entrar no Berkeley Center, nós quase não saí, casa do Brooklyn, por não estar vacinado. A não vacinação e o posicionamento de Kari diante da questão tem sido uma grande polêmica na NB. E aqui vai ter toda a matéria, certo? Aqui diz, Cara, é importante lembrar que a outra questão que a gente tem acontecendo com o armador da NBA é o Ben Simmons, ele está, já chegou na Filadélfia, ele já está lá se reunindo junto com o time. Não sei se ele vai voltar atrás da decisão de nunca mais jogar pelo 76ers, porém, ele está lá. Eu até poderia tentar uma troca do Kari Irving pelo Ben Simmons, mas quando eu cogitei isso no chat enquanto eu estava em live, a galera foi uma loucura, falou que não tem o que o Sixers possa oferecer pelo Kari Irving. Será mesmo? Bom, vai ser o primeiro vídeo que eu trago aqui no canal nos últimos dias, semanas e meses que não está puramente relacionado ao 2K, mas ao que envolve também a questão aí do Kari Irving, mas vou tentar mesclar um pouco disso. É uma ideia que eu quero estar trazendo para o canal, mesclar um pouco mais. Eu já tento fazer isso em alguns vídeos, né? Mas fazer ainda mais. Mesclar um pouco de informação sobre a liga, sobre os jogadores com um pouco de conteúdo do 2K para agradar tanto a galera que curte as informações da liga quanto a galera que agrada, que gosta do conteúdo do 2K. Então vou tentar estar agradando vocês com esse tipo de conteúdo. Se você gostar, deixa um comentário aí, mais assuntos polêmicos para a gente estar trazendo e deixa o like no vídeo que isso ajuda demais. Então vamos lá, vou selecionar o Brooklyn Nets e a gente vai ver possíveis destinos para Kari Irving. Aquela rápida análise no time do Brooklyn Nets, de guarde, Kari Irving, Perry Mills, de shooting guarde, a gente tem o James Harden, o Bruce Brown, o Javon Carter, o Deandre Bembry e tem o Cameron Thomas. Sensação aí de alguns jogos da pré-temporada do Brooklyn Nets. Seria até interessante contar com ele na vida real, né? Ver ele se desenvolvendo. Aqui ele não tem over para carregar. Não para carregar, não precisa carregar, né? Mas para ajudar o time na armação. Joey Harris, de SF, a gente tem o Kevin Durant, Paul Millsap e o James Johnson, de power forward. De pivô, a gente tem o Aldrich Griffin e o Cleggson. Tem o Sharp ainda, mas não vai ser utilizado. Eu pensei que a gente tanto pode puxar o James Harden para a armação do time, né? Junto com o Perry Mills. Quanto a gente pode deixar nesse padrão o James Harden aqui de shooting guarde mesmo e trazer apenas um guarde mais forte, né? Do que o Perry Mills. Ou a gente pode também tentar envolver aí alguma troca que a gente traia um pivô ou um SF melhor caso a gente considere usar o James Harden de ponte guarde no time. Nossa, estou me enrolando um monte para falar. Para fazer essa análise nos times da NBA eu não vou usar o Trendfighter. Eu vou usar realmente o Propor Troca e aqui a gente teria o caso do Ben Simmons, né? Colocando o Ben Simmons, Kyrie Irving. Aqui já bate a questão salarial. Eu não sei se apertando Start o Sixers já aceitaria essa proposta do jeito que está aqui no padrão que está. Então deixa eu mostrar o contrato do Ben Simmons para vocês. Ele tem 4 temporadas garantidas, né? 33, 35, 37 e 40 milhões. O Kyrie Irving tem essa temporada de 35 e a próxima de 36. Então é o contrato que eu tinha falado para vocês no início do vídeo. Eu poderia já oferecer aqui, mas eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco pelo Kyrie Irving. Não faz sentido, né? Destrocar ele só por isso. Mesmo que tenha toda a questão envolvendo ele. Sei lá, se o Kyrie Irving for trocado, ele vai ter que jogar por algum time, né, velho? Não é simplesmente tipo, toma aí, mas não vai utilizar ele. Não vai funcionar desse jeito, né? Considerando que ele sendo trocado, ele vai ter aceitado tomar a vacina, só vai sair do Nets realmente por ter ficado insatisfeito por como a diretoria conduziu a situação sem proteger ele, sem defender ele, sem ficar do lado dele. Aí digamos que, pô, vou me vacinar, mas vocês não ficaram do meu lado, então dane-se, eu vou para outro time. Ou no final da temporada eu saio de graça e vocês não ganham nem nada com troca. Enfim, tipo, não sei como que vai estar a mentalidade dele, né? Então aqui, considerando que ele se vacinou, mas não quer mais ficar no Nets, aí o Nets, sei lá, vai atrás do Ben Simmons e eles oferem, e pedem aqui, né, para o Sixers duas primeiras escolhas e o Ben Simmons pelo Kyrie Irving. Eles fariam? Não temos interesse em adicionar mais cap ao nosso time. Eu poderia tentar mandar essa aqui, ó, mas eu vou olhar outras opções antes de tentar fazer algo pelo Ben Simmons. Essa aqui com Clippers acho que não faria sentido, mas é tudo que eles têm. Para bater o salário eu botei o Eric Bledsoe e o Marcus Morris, aí botei o Terrence Mamp, que é um jovem que a gente poderia utilizar de shooting guard, e aí coloquei jogadores aqui que não vão ser utilizados no Nets, mais o Kyrie Irving, e duas primeiras escolhas do Clippers de 2023 e 2025, porém, tem um swap worst, né? Então, eles têm uma troca com o Clarmacely Thunder, e a melhor escolha tanto em 2023 quanto em 2025 vai pro Clarmacely Thunder, e o Clippers fica com a pior escolha nesses dois anos de draft. Já que a anterior era muito ridícula, que tal essa com o Nova York? Seria um duelo, né? Kyrie Irving gosta de dar uma provocadinha nos times depois, né? Então, não saiu tão bem do Cleveland porque falou do Lebron, não saiu tão bem do Celtics, e aqui ele estaria indo para o rival jogar aqui, eu botei aqui nas trocas envolvendo aqui o Campbell Walker, Fournier, dois jogadores que acrescentariam na armação aqui o Kemba, e ali vindo do banco o Ivan Fournier para o James Harden ser o titular. O Alec Burks, um SF para vir do banco para o Harris e uma primeira escolha envolvendo aqui na troca o James Johnson e o Deandre Bembry. Eu não sei se o Knicks aceitaria essa troca na vida real, nem sei se aceitaria aqui no 2K, eu acho que não. Talvez, talvez e muito talvez, eu acho que mesmo sem essa escolha aqui de draft, eles acabassem não aceitando, porque o Kyrie Irving é como eu falei, tem esse ano de contrato, tem mais um opcional dele, mas teria que ter uma conversa com o Kyrie Irving para ele falar, não, podem me levar para aí que eu vou ficar com vocês mais tempo, não só esse tempo de contrato, vou ficar mais. Então não se preocupem, podem abrir mão do Fournier e do Kemba, eu vou ajudar o Julius Randall. E aí fica o questionamento, vocês acham que o Nova York Knicks, o New York Knicks iria melhor na temporada se tivesse Kyrie Irving do que esses três jogadores aqui na rotação do time? Fica a dúvida, né, velho? Eu acho que eu não faria, sendo o Knicks, não faria essa troca. E no Pacers, será que chegava Brogdon, TJ Wern para reforçar a posição de SF? E o escolho de 2023 com proteção de loteria, será que o Pacers aceitaria ter como dupla Kyrie Irving e Sabones em troca do Brogdon e do TJ Wern? Eu acho que pelo TJ Wern pesa um pouco eles aceitarem essa troca aqui, porque o contratinho... Ah não, é só uma temporada, achei que o contrato dele era mais longo. O Brogdon tem esse mais uma? Não sei, torcedores do Pacers, vocês gostariam de ter Kyrie Irving e Sabones ou preferem ficar com o Brogdon e o TJ Wern? O que eu estou percebendo, analisando aqui cada oferta que eu penso em fazer, é que não tenho... Quando eu vou fazer a organização aqui da finança do time, beleza, mas quando eu boto e vejo jogadores que estão envolvidos na troca para dar certo, eu começo a pensar, não sei se os times aceitariam o Kyrie Irving por esses outros jogadores. Não pela habilidade do Kyrie Irving, mas pela polêmica que tem envolvido ele. E aqui, Jamal Murray e uma primeira escolha por Kyrie Irving. Será que o Nuggets faria, já que o Jamal Murray tem dado problemas com lesões recorrentes? Será que o Nets aceitaria? Eu acho que o Nets aceitaria, pelo jogador que é o Jamal Murray e por conta do contrato do Kyrie e por toda a situação que teria se criado. E aqui, senhoras e senhores, Kyrie Irving no Pelicans. Tá, eu acho que gostei bastante dessa ideia do Kyrie Irving no Pelicans. A gente pegaria a primeira escolha de 2023 do Pelicans que tem um swap patch, então, é com o Los Angeles Lakers. Se o Pelicans ou o Lakers tiverem uma escolha melhor, essa escolha seria nossa aqui no caso. Entre eles dois, a gente ficaria com a melhor escolha entre o Pelicans e o Lakers e em 2024 a primeira escolha do Lakers sem proteção que tá com o Pelicans. Em troca ainda a gente pegaria o Devonti Grum para a posição de point guard e o Josh Hart para a DSF. A gente perde aqui o James Johnson, o Bembry e o Kyrie Irving. Não sei se o Pelicans aceitaria, digamos que eles não aceitassem. Eu tiraria uma escolha aqui e ainda assim tentaria. Eu acho que não pelos jogadores que a gente pega aqui, sabe? Mas pelo combo, pelo combo total. Kyrie Irving no Raptors. Chegaria ou não? A troca envolveria o Dreddick, o Anunobi, a escolha do Toronto Raptors de 2024 com proteção de loteria, caso eles não fossem... Ah não, é de 2023 com proteção de loteria, ou seja, se na próxima temporada eles não fossem para os playoffs, a escolha volta para eles. E a de 2024 sem proteção nenhuma, ficando com a gente aqui pelo Kyrie Irving e o James Johnson, Pascal Siakam, Van Vliet e Kyrie Irving. Tem algumas trocas que eu percebo que na vida real provavelmente aconteceriam, mas no 2K jamais porque o jogo não deixaria, né? Essa aqui é uma delas. John Wall e David Newaba, mais uma primeira escolha de 2022 do Houston pelo Kyrie Irving e o Bruce Brown. Eu acho que o Houston não aceitaria essa aqui nem no jogo nem na vida real, mas se a gente colocasse escolhas mais longes aqui, ó, de 2024, por exemplo, que é a própria nossa de 2023, que tem um swap com o Houston Rockets então eu acho que nesse cenário aqui na vida real eles poderiam aceitar, no jogo ainda fica um pouco receoso. E pra fechar, talvez a que o Wizards não aceitaria de maneira alguma na vida real, mas que no jogo poderia dar certo, Kyrie Irving, a primeira escolha de 2023 por Bradley Bill que tem um contrato semelhante. Será? Eu acho essa a melhor opção disparada no jogo, velho. Se eu tentar fazer mano a mano já é boa pra gente. se fizer ainda mais na vida real, cara, é uma adição aqui ao elenco do Netsu real. Vamos imaginar que é a vida real. O que eu teria que mandar pro Wizards aceitar mandar o Bradley Bill? De primeira eu acho que eles não fariam, né, de maneira alguma o Bill pelo Kyrie Irving, mas numa hipótese que eles aceitem, eu mando, sei lá, duas primeiras... Ih, é só o que eu tenho. Tá. Duas segundas escolhas e uma primeira. Eu acho que aqui já era no jogo impossível o Wizards não aceitar isso porque eles estão recebendo o Kyrie Irving. Porém, eu não sei se o Kyrie Irving gostaria de ir pra Washington, jogar em um time sem competição, sem competitividade alguma pra essa temporada e pra outra. Usando aqui o Trade Finder do jogo, essas são as opções que nos aparecem, tá? Kyrie Irving, James Johnson por Ben Simmons e Tyrese Maxey. Bem interessante essa aqui. Milwaukee Bucks, Drew Holiday e Bobby Porres também seria boa pra gente. Chicago Bulls, vou desconsiderar, mas tem aqui o Zeke Lavigne e o Alonso Ball, o Cleveland, Kevin Love e o Darius Garland. Cara, essa aqui seria uma das únicas que eu não faria de jeito nenhum. Paul George e Kel Johnson, essa aqui bem interessante. Pensa o James Harden armando, Paul George, de SGUSF e o Kevin Durant. É título, hein, velho? Clint Capella e John Collins, Gordon Hayward e Rozier, Rudy Gobert, Julius Randle e Campbell Walker. O Lakers oferecendo o Russell S. Brook e o Malik Monk. O da man seria muito da hora o Carrier vindo o Lakers, né, velho? Holy shit! Russell S. Brook, James Harden e Kevin Durant. Você já viu isso antes, cara? Você já viu isso antes, cara? Só pelo entretenimento do vídeo. Chega ou não chega Russell S. Brook, James Harden e Kevin Durant juntos de novo, cara? Kyrie Irving e Lebron James juntos de novo, cara? Seria lunático essa simulação. Domanta, Sabonis e Malcolm Brogdon é pelo valor do Kyrie, né, velho? 29 anos, 91 de over. Puxa os melhores jogadores das franquias, né? Christian Wood, John Wall, DeLow e Carleton e Taos, velho. Com isso aqui, vamos entender só uma coisa, por que que eu não vou fazer essas trocas lunáticas? Porque o time que pega o Kyrie Irving pega um Kyrie pra deixar o time mais forte. Se o time Beovus me manda o Carleton e Taos e o DeLow, eu imagino que mesmo com o Kyrie Irving e com o Joey Harris, o time não fica melhor. então, olha isso aqui, Kuminga e Klay Thompson. Aí voltou, né? Infelizmente não teve do Wizards. Eu queria algo no Wizards, velho. Será que se eu botar um Trade Finder lá no Wizards, o jogo puxa alguma coisa pra mim no Bradley Bill? Nenhuma oferta. No Dean Weed vai puxar? Não também? Então, safe eles, então. E aí, o que vocês acharam? Qual que seria a mais lógica e a melhor pra gente? aqui no jogo, eu acho que uma que a gente poderia fazer sem estresse é o John Wall e o Niwaba pelo Kyrie Irving e o Bruce Brown. Tem uma primeira escolha do Houston aqui, ó, de 2022 sem proteção alguma. Vamos tentar? Eles não querem. Como assim, velho? Tá, e se eu colocar aqui a de 2023? Não, essa aqui é do Bucks, não vai me interessar. Tem a nossa de 2024. Essa aqui tem o Swap Bash, né? Vamos botar essa aqui. Aí, eles aceitaram. E a bomba estoura todas as mídias anunciando o John Wall, o James Harden, o Joey Harris, o Kevin Durant, o LaMarcus Aldridge, o Paul Millsap, o da PF Pivô. Eu gostaria de puxar ele. É que é o sistema, né? É o sistema do time. Agora já deve ter atualizado. Tá o Steve Nash, não tá o Mike D'Antoni. Eu queria puxar o contrário, botar o Steve Nash de assistente e o Mike D'Antoni de principal. Porque aí eu colocaria aqui o Pace Space e com o LaMarcus Aldridge. Ó, com o Millsap. Tá ligado o Millsap de big nesse time como melhoraria? O Seven Seconds. O Seven Seconds famoso. O Millsap não fica tão bem. Cara, mesmo com eles não fica tão bem. E aí seria o sistema do Mike D'Antoni. E eu acho que com esse time aqui poderia funcionar. Parou, 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 parou. metade da temporada e estamos com 33 vitórias, 23 derrotas, ocupando a quarta posição. O Boston Celtics tá on fire totalmente. Vou mostrar os stats pra vocês aqui na temporada regular dos nossos jogadores. Kevin Durant 25 pontos por jogo, o Harden 24, o John Wall 19. Nos rebotes, o Kevin Durant lidera com 8.9, o Harden com 8.1 é o segundo mais reboteiro do time. Nas assistências, o Harden lidera com 9.2, seguido pelo John Wall que tem 6.9, 5 por jogo do Kevin Durant e Shields, John Wall 2 por jogo. Ainda tem o Kevin Durant, o Harden e o Millsap tendo um ou mais por jogo. Nos blocs, a gente tem 5 jogadores com um ou mais por jogo. O John Wall, o James Harden, Paul Millsap, Claxton e o Kevin Durant. Cara, Kevin Durant e James Harden carregando o time. Pim, de temporada regular, Luka Doncic, MVP. O calor do ano foi o Scottie Barnes, o sexto homem, André Drummond, o jogador de defesa, Yannis Antetokounmpo, o jogador que mais evoluiu, Daniel Gaffert e o treinador do ano, Ime Udoca. Tá aí. Primeiro time geral, tem o Harden e tem o Kevin Durant, tá? Só pra avisar. A gente passou na terceira posição com 50 vitórias e 32 derrotas. Esse Boston Celtic aqui tá aloprado, 58 vitórias e 24 derrotas. Tá definido já os confrontos ali do play-in. A gente enfrentaria aqui, ó, o Atlanta Hawks de Trae Young, Bojan Bogdanovic, o Bogdan Bogdanovic, na verdade, Redish, John Collin, e Clint Capella. Cara, bom confronto, né? Só que aí é confiar no clutch time do James Harden e do Kevin Durant. Vamos simular o Hout, então, pra ver o que aconteceria nesses playoffs. 4x2, o Atlanta Hawks abriu 2x0, mas a gente buscou contra o Knicks, de o Campbell Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robson que eliminaram quem, velho? Eles eliminaram o Milwaukee Bucks que tava sem o grego. 4x0 pro Knicks. E o Boston caiu pro Miami Heat. O Boston caiu pro Miami Heat, o Lakers vai pegar o Portland, o Clippers pega o Jazz. Que isso, cara? Simula esse round. 4x2 contra o Knicks e a gente vai contra o 76ers de Ben Simmons, Shake Milton, Matt Stiebel, Tobias Harris e Joel Embiid. Será que essa rotação é a melhor pra enfrentar o Embiid? O Aldridge? Cara, o Aldridge? Já tá nove jogadores aqui, sei lá, mano. Uma dessa a gente vai mamar por causa do Embiid nesse garrafão. 4x2. Uau! Brooklyn Nets contra Los Angeles Lakers na final. John Wall, James Harden, Joey Harris, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge. Cadê o LeBron? Ah, LeBron, você não lesionou, não. LeBron James de fora. Pô, aí, cara, qual que é a graça, velho? Qual que é a graça enfrentar esse Lakers sem o LeBron, cara? Tem o Westbrook, tem o Anthony Davis, mas não tem o LeBron pra gente fechar o jogo daquele jeito. Surra no primeiro jogo. 145x129, 1x0 na série, vamos simular o jogo 2. Eu ia simular de uma vez, cara, pelo LeBron não tá nem participando do jogo, porém, pra gente dar uma analisada aqui, quem sabe até ir pra quadrinha aqui, aqui já era. Não, opa! Tem o jogo agora, pois. Pega o Rondo. Meu Deus, Westbrook, meu Deus, Westbrook. Vamos, time, vamos, time. Dá no Harden, dá no Harden. Eu não sei que dificuldade que tá. Vai embora, Harden. Calma. Nossa, só o Harden, só o Harden. Faltinha, faltinha, vamos pro empate. É o Rondo, velho. o Rondo e o Westbrook enquadram ao mesmo tempo. A ausência do LeBron mexeu com esse time, Greenlight. Eu acho que tá muito fácil isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Tá no All-Star, vamos puxar o Superstar, pelo menos. Pelo menos o Superstar. Pô, Harden. Harden, como todos sabemos, é literalmente o final do jogo. E aí, West? Saudades? Saudades? Cara, eu podia estar aqui, eu podia ter pego ele só de brincadeira, velho. James Harden contra o Westbrook? Que isso? Cara, quem quer armar? É o John Wall, quer armar o jogo, foi mal. Foi mal. Ó o Harden. Mid. Cash. Caraca, Westbrook. Bloqueado. Ai, 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 deixaram o Anthony Davis sozinho. O Harden, o Harden. Criou um crossover desconcertante. Tem que ali, Kevin Durant. Já saiu no fade. Nossa. Que isso, Durant. Que isso, Durant. James did win, James did win, o Ash. O duro é marcar com o Aldridge, cara. Acho que essa é a parte mais difícil dessa gameplay, velho. Pegou, boa Durant. Good defense. Vai por dentro do Harden. Vai por dentro do Harden. Que isso? Que isso, Harden. Nossa, sonhei, sonhei. Depois que eu consegui o drible, eu dei uma sonhada aqui com o James Harden. Hurting Tucker contra o Harris. Monk. O screen aqui do Anthony Davis, o arremesso. Não cai. Não cai. Vamos, time arremesso da vitória. Com o John Wall, que eu não fiz nada ainda. Com o John Wall, que eu não fiz nada ainda. Pauta do Anthony Davis, que está com um símbolo de lesão, hein, cara? Está com um símbolo de lesão. Isso aqui dá muita margem para a galera zoar o asilo do Lakers. Mas eu confesso para vocês, entre o Lakers e o Nets, eu prefiro que o Lakers seja campeão nessa temporada. A torcida está empurrando, a torcida está em pé. O BC está lotado. Westbrook para três, será? Para a virada? Para a virada? Que isso? Brinqueio. O moleque meteu uma lay-up, velho. E aqui é clutch time. Gavin Duran contra o Anthony Davis no clutch time. Já era, fui dentro. Gavin Duran! Torcida em pé porque o Lakers tem a bola do título, hein? Tem perímetro para ganhar esse jogo ou vai só empatar? Cara, com enterrada não vai ser. Vai ter que chutar para três. Westbrook for the win! 2x0 para a gente. Vamos para mais um jogo da série. Estamos com 2x0. O Lebrun lesionado. O Anthony Davis está baleado também. Está difícil a situação para o Lakers. Eu não vou entrar mais no jogo, não. Vou deixar só acabar agora. 111x104 e o Brooklyn Nets. Meu Deus, até o Kevin Duran está considerado para ajustar a rotação porque está um pouco lesionado. Entra pelo menos no finzinho, Kevin Duran. A gente quer ver essa cena aqui, ó. Meu amigo, Kevin Duran está em quadra, mas está quase lesionado, homem. Ele está lesionado, mas está em quadra. Como é que eu consigo um fairway de longe aqui com ele, assim? Só para brincar. Nossa! Deu aqueles toquinhos no ar e não caiu, velho. Vai, Lakers. Tua chance de não perder em casa. Para não ser derrotado em casa. Eu dei a chance. O Mar Amarelo está presente. A bola é no corner. O passe é no Anthony Davis? E aqui não tem outro, velho. É triple-double do James Harden. É falta nele. Eu preciso converter os dois, né? O Lakers não tem mais time-out. Harden. Beleza. Blood shooter. Greenlight. 120 a 117 sem time-out. Quem vai chutar essa bola para três? Quem vai chutar essa bola para três? É o Anthony Davis. pega de novo. Ih, rapaz. Cara, eu confesso que estou emocionado com a fragilidade desse Los Angeles Lakers, cara. Imagina, acontece de verdade, pô. O Lebron lesionar assim nas finais. O time chega nas finais contra o Nets e o Lebron lesionar. pois isso aqui machuca muito. E eu vou deixar com vocês que tinham pedido a ceninha do título, tá? Vou tirar a minha câmera e deixar a ceninha do título para quem tinha pedido para ver já nos vídeos anteriores. Muito obrigado pelo vídeo, por quem assistiu. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí no vídeo, isso vai fortalecer demais. E acompanhe a cena de título no NBA 2K22. Conquered everything that this great arena holds. Yeah, it's a bittersweet moment for the home crowd. But our full credit to the victors and the amazing job they did to never lose focus or drive. And boy, this is the moment they've been working towards all season long. And even though they don't get to celebrate in front of their home fans, it does not take away from the satisfaction. Let's take into the presentation of the Larry O'Brien Trophy. The NBA 10th. The NBA 10th. The NBA 10th. Commissioner Adam Silver, John Deion. Congratulations to the whole organization and of course this incredible team. This Larry O'Brien Trophy and I believe this suitcase are yours. Thank you. You're Bill Russell, finals MVP. Thank you.